Como é que tá aí nos estúdios, hein? Se preparando bem aí pra sua prova, pro seu vestibular, não esqueça dos conceitos básicos que existem dentro da biologia, hein? E vou trazer um pra você aqui. O que que são ligações peptídicas? A ligação peptídica é a ligação que existe entre dois aminoácidos, e é através de sucessivas ligações peptídicas que ocorrem no processo de tradução, que é o momento onde ocorre a produção das proteínas, que se forma as proteínas. As ligações peptídicas acontecem entre dois aminoácidos. Aminoácidos é o componente básico, é a matéria-prima que formam as proteínas. Existem 20 tipos de aminoácidos. Esses 20 tipos de aminoácidos compõem todas as proteínas que existem em todos os organismos. O que diferencia os diversos tipos de proteína é a sequência com a qual esses aminoácidos estão ligados. E quem determina essa sequência é o nosso DNA. O DNA contém um código para sintetizar, para fabricar todas as proteínas, mas ele conta muito com a participação de três outras moléculas importantíssimas. O RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômicos. E a pergunta que eu faço para você é, onde o RNA é fabricado? Na célula. Onde a proteína é fabricada na célula. Os RNAs são produzidos dentro do núcleo. E as proteínas são fabricadas dentro do citoplasma. Beleza? E as ligações peptídicas, elas acontecem entre os aminoácidos. Pelo grupo amino de um aminoácido e o grupo ácido carboxílico de outro aminoácido. Tudo junto e misturado, galera. É isso aí. Grande abraço. Até mais. E aí